Fala aí, cronos de volta! E nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft. Galera, e hoje vamos jogar a segunda parte daquele mapa onde nós não podemos encostar no chão, senão pei! A gente morre, velho. Então, antes de começar o vídeo, já aproveita e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha aí, bora pro vídeo! Beleza, pessoal, aqui está a parede dos criadores do mapa. Estão aqui todos os criadores do mapa, beleza? E vamos conversar logo. 1, 2, 3 e tchacavral pei! Eita, caraca! Ô, louco, mano! Que bagulho doido! Nossa, vai abrir um portalzão sinistro aqui. Eita, caraca! Nossa! Bom, aparentemente, galera, esse nível aqui é o nível do Nether, né? E o que fazer? Se eu encostar aqui... É, se eu encostar aqui eu morro. Já entendi, beleza, já entendi. Então, ó, vou vir pra cá, né? Aqui eu estou de boas, vem pra cá. Mano, nossa senhora! Eu vou ter que... Ô, louco, galera! Se liga nisso! E agora, mano? Tá, agora eu tenho que ir ao... Opa, eu tenho que... Ah, pera aí, aqui pra cima tem um negócio pra vir pra cá. Tá, cheguei aqui, mano. E agora? Não, tá de sacanagem, velho. Nossa, galera! Tem que fazer um... Ô, louco! Tem que fazer aquele pulo gigante ali. Tá de sacanagem comigo. Pera aí, ó. Pula pra cá, pra cá. Beleza. Aqui, ó. Pula pra cá. Beleza. Aí, daqui... Tá, daqui a gente vem pra... Não, pera aí. Como é que eu faço? Daqui. Ah, é. Eu tava aqui ou não? Não, eu já tava aqui em cima, né? Droga. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Acho que não era pra ter feito isso, galera. Pera aí. Deixa eu morrer aqui pra fazer de novo. Beleza, ó. Seguinte. Ó, a gente vem pra cá, né? Tamo aqui. Daqui, a gente tem que vir pra cá. Certo? Certo. Agora, como que eu faço pra chegar aqui em cima? Esse é o... Ah, pera aí, ó. Não! Droga, errei! Caraca, aquela hora eu tinha acertado. Agora que eu fui fazer certo, eu errei. Pera aí, vem pra cá. Seguinte, ó. Pula pra cá. Beleza. Daqui, ó. Uh! Pula pra cá. E daqui eu tenho que ir pra lá, ó. Uou! Nossa, mano. Ah, pera aí. Droga. Tem um negócio atrapalhando aqui pra gente pular, velho. Tem uma parada atrapalhando pra pular. Eu quero chegar lá. Será que tem como chegar ali em cima, pessoal? Eu não sei, mas vamos tentar. Uh! Uh! Mano! É impossível. É impossível! Mano, que droga. Pera aí, ó. Uh! Puf! O louco, velho! Será que é pra cá que eu tenho que ir? Mesmo. Agora eu já não faço a menor ideia. Pera aí, ó. Uh! Puf! Tá. Eu desisti. Desisti. Como é? Eu não sei nem pra onde que eu tenho que ir. Ah! Droga. Galera, eu cheguei à conclusão que eu sou um pouco idiota. Mano, olha não. Se liga, se liga. Eu tava... Eu queria fazer o mais difícil. Eu tava vindo pra cá. Pulando pra cá. Depois eu pulava pra cá. Isso tudo pra poder subir ali, ó. Eu queria subir lá. Mas na verdade, na verdade, o que eu preciso fazer é muito mais simples. O que eu preciso fazer é simplesmente andar reto aqui, né? Porque eu sou um idiota e não vi. É basicamente andar reto e foi. É, beleza. E agora eu pulo aqui, ó. E foi, mano. What? Mano, qual que é o meu problema, galera? Caraca, eu tenho muito problema, velho. Agora eu vim pra cá. Se eu encostar aqui no chão, eu vou morrer. Com certeza. Né? Então... Puf! Nossa, velho! Ô, louco! Ah, aqui eu não morro. Ah, só aqui que eu morro. Se eu encostar aqui, eu morro. Beleza. Então vai... Ok. Beleza. Tá. Agora é o seguinte. Onde será que eu não morro aqui, velho? Aí, ó. Tá. Aqui vai. Onde será que eu não morro, galera? Ah, peraí. Peraí, já sei. Vem pra cá. Ô, louco! Aqui morre! Droga, mano. E agora? Eu tenho que testar aonde que eu não vou morrer, né? Peraí. Uh! Uou! Droga! Eu caio no lugar errado. Que droga, peraí. Vamos voltar aqui, então. Vem pra cá. Ah, beleza. Pum! Beleza. Aqui eu tô de boa, galera. Aqui dá pra ir, ó. Uh! De buenas. Aqui também. Foi. Beleza. Tá. Agora eu tenho que descobrir onde que eu não morro se eu cair, velho. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui eu morro, né? Aqui eu morro. Um, dois, três, quatro. É. Será que eu morro se eu cair aqui? Será que eu morro se eu cair aqui, pessoal? Vamos ver. Uh! Pum! Ah, mano. É claro que eu morro. Onde que eu não vou morrer, então, aqui? Aham! Galera. Olha o que eu achei aqui, mano. Olha o que eu achei aqui. Tem meio que uma passagem aqui. Olha só. A gente consegue passar pra lá. O problema é como que eu chego aqui em cima. Né? Porque não tem como eu pular aqui. Não tem como eu pular aqui. E aí, mano? Como é que eu vou fazer pra chegar lá em cima, pessoal? Eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer. Peraí, peraí. Uh! Pum! Tá. Eu vim pra cá. Uh! Vim pra cá. Agora... Uh! Droga! Uh! Tá, galera. É o seguinte. Agora eu preciso pular daqui pra cá, mano. Vamos tentar fazer isso. Peraí. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Uh! Pum! Uou! Ah, droga. Errei. Cai. Nossa, eu caí fora. Cai fora. Ferrou. Ferrou. Ferrou tipo muito, galera. Agora já era. Eu não vou conseguir voltar aqui, mano. Não dá pra subir... Ah, não dá pra subir aqui. Que droga, mano. Agora eu vou ter que me matar de novo. Ferrou. Tá. Vou me matar. Uou! Consegui! Consegui pular pra cá, pessoal. Agora eu acho que... Ih! Agora dá pra subir, mano. Beleza. Agora eu tenho que passar pra lá. Peraí. Vai. Pum! Não, velho. Uou! Consegui! Beleza. Nossa, tem mais um pulo aqui. Ferrou. Uh! Pum! Ah, mano. Tá de sacanagem. Uh! Passei! Passei, passei. Nossa, agora tem que segurar uma escada aqui. Peraí. Ui! Nossa! Não! Ai, caraca! Passei muito! Droga! Uou! Boa, boa, boa! Consegui passar. Tá, consegui passar. Pessoal, agora é só vir pra essa outra escada que tem aqui. Ai! Não! Ô, louco! Como é que eu vou fazer isso? Ah! Beleza! Beleza! Pessoal, consegui. Ai, caraca! Consegui chegar até aqui. Tá, agora a gente tem que dar pra outra... Uh! Nossa, checkpoint! Tem um checkpoint ali. Meu Deus, que coisa boa. Peraí, sobe... Eita, caraca! Eu tenho que subir pra cá. Uh! Droga! Tá, eu tenho que vir pra cá, né? É. Eu tenho que vir pra cá, galera. Não tem como não vir pra cá. Só que o problema é que tem um bloco que eu tenho que meio que pular e... Ah! Consegui! Nossa, velho! Consegui! Consegui! Passa pra cá. Ok. Passa pra cá. Beleza. Nossa, mano. Ai! Ô, louco! Nossa, agora tem que fazer um pulo sinistro demais, velho. Peraí, ó. Se liga, ó. Pum! Ai, droga! É! Nossa, consegui! Beleza. Peguei o checkpoint, pessoal. Boa. Caraca, esse pulo foi sinistro, velho. Mas beleza, pessoal. Agora, tem que vir pra cá. Será subir aqui? Não. Aqui não dá pra subir, né? É. Aqui não dá pra subir. Aqui não dá pra passar. Tem que vir pra cá. Ok. Tá, vir pra cá. Ah, vou cair aonde? Vou cair aqui? Vou cair aqui, então. Beleza. Cair aqui, galera. Agora, pra onde irei? Droga. Cai fora. Cai fora da... Peraí, ó. Passa pra cá. Ok. Agora... Não! Droga, velho! Tá. Ainda bem que eu tenho o checkpoint aqui. Bom. Vamos ver o que tenho que fazer aqui, ó. Peraí, ó. Vou cair aqui? Beleza. Cai aqui em cima. Ok. Mano, eu acho que eu tenho que vir aqui. Eu acho que eu tenho que ficar aqui mesmo. Beleza. Eu tenho que pular pra lá. Uh! Uou! Beleza. Pulei. Tá. Pulei aqui. E agora eu posso andar aqui em cima, né? Aqui em cima eu posso andar de boas. E agora pra onde que eu vou, galera? Tá. Aqui eu acho que não é. Deixa eu ver pra cá se é. Eita, caraca! Tem uma coisa de blaze aqui. Tá. Vamos ver. Ai! Caraca! Eu não posso... Eu não posso ir ali, velho. Que droga. Deixa eu voltar lá, galera. Ok. Pisei aqui nessa parada. Tá. E agora? Pisei aqui. O que que eu faço, mano? O que que eu... Agora eu tenho que... Ah, já sei. Droga. Será que eu tenho que me jogar aqui? Tá, pessoal. Consegui chegar aqui, mano. Nesse lugarzinho aqui. E agora eu tenho que pular pra lá, se eu não me engano. Ai, caraca. Uh, foquei, pessoal. Tá. Agora vem pra cá. Aí daqui passa pra cá. E agora? Ah, agora eu tenho que vir, ó. Baú não abre. Caraca, velho. Eu tenho que pular pra aquele baú de lá. Agora ferrou muito. Uh, puf. Oh, mano. Ok, pessoal. Tá. Consegui. Consegui vir pra cá. Agora eu tenho que fazer o que, ó. Eu tenho que pular aqui. Beleza. Pulei. E agora, mano? Tá, agora o que... Ah, aqui dá pra ir? Não, aqui não dá pra passar. Aqui não tem nada. Então, eu acho que tem que vir pra cá mesmo, ó. Eu pulo aqui, né? Aí daqui, eu pulo pra lá. Vamos ver, ó. Uh, puf. Ah, mano. Uou, consegui. Consegui pular, pessoal. Agora vem pra cá. Ah, agora tem um lugarzinho pra vir aqui. Tudo bem. E agora? Tá. Mano, esses blocos tudo iguais aqui confundem muito. Deixa eu ver. Uh, pra cá? Não, pra cá. Será que é pra cá? Ah, beleza. Opa, peraí. Peraí. Será que eu desci aqui? Desci aqui? Beleza, desci aqui, pessoal. Vamos andar aqui. E agora, mano? Agora é só... Só andar reto aqui, dá pra ir? Ah, não dá pra ir, velho. Galera, depois de muito procurar, eu acho que eu achei o lugar certo, que é aqui. Ah, ou... Shast Peak. Tá. Pra que que é isso aqui, velho? Shast Peak. Pra que que eu vou precisar disso aqui? Tá, tem um portal lá, né? Tem um portal lá. Agora, como que eu cheguei naquele portal onde tem um monte de lava aqui, velho? Mano, tá de sacanagem comigo. Tá muito de sacanagem. Tá, como é que eu vou chegar lá, galera? Ferrou. Tá, mano. Shast Peak. Eu peguei uma parada aqui. Pra que que eu preciso disso? Será que eu preciso... Nossa, será que eu preciso voltar aquilo tudo lá e ir naqueles baús que estavam trancados e abrir eles com isso daqui? Será que é isso? Nossa, mano. Eu vou ter que voltar tudo. Tá de sacanagem, pessoal. Droga. Eu vou voltar então pra ver se eu consigo abrir aqueles baús lá ou não. Vamos lá. Beleza, galera. Tô chegando aqui e, mano... Nossa, mano. Caraca, que louco, galera. Velho, consegui abrir aqui. Tá, e aquele... Tem que abrir aquele lá também. Deixa eu ver. Daqui dá pra abrir. Beleza, galera. Voltei aqui já. Peguei tudo que tinha nos baús lá atrás. Mano, três diamantes... Cara, eu tenho... Eu tenho perla do Enem. Eu tenho que conseguir jogar lá, velho. Pera aí, ó. Galera, será que eu vou conseguir? Um, dois, três e... Tchacavral. Pum! Vai! Ai, nossa! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Uhul! Nossa, mano! Nada aqui e ir pra lá. Pra lá tem alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui? Ô, louco! Não tem nada. Ué? Não tem nada aqui, galera. Voltei. Pera aí. Voltei. Eu vim parar... Eu vim parar no começo do mapa de novo. Vou voltar. Pera aí. Nada aqui. Tá. Será que não tem nada mesmo? Droga. É. Como assim não tem nada aqui, velho? Vai. Joga. 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 Ok. É. Bom. Acho que... Acho que eu ganhei o mapa, né, pessoal? Acho que eu consegui ganhar o mapa. Pera aí. Pula pra cá. Vai de novo. Vai de novo. E pra cá? Pra cá não tem nada também? É, pessoal. Pra cá também não tem nada. Acho que completei o mapa. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de clicar no gostei. Se inscreveu no canal. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Tchau.